E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho, jovens, e é o seguinte, puta que pariu, eu tenho que mudar, eu depois coloco o vídeo pra gravar, né, eu tenho que mudar de monitor, e eu tô, mano, faz um tempo que eu não gravo gameplay, eu tô desacostumado, mas vamos lá, o input aqui ó, no HDMI, e aí eu consigo falar com vocês. Pra vocês não muda nada, é pra mim que muda aqui, aquele atrasio pra eu não tomar tanto pau. Bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, mais uma corridinha, já começa com uma corridinha irada, me desculpem, eu coloquei jeito fantasma, coloquei, me desculpem pela demora em trazer gameplays, tá, só pra explicar pra vocês, eu tô na época da BGS, é por isso que não tá tendo gameplay, hoje vai ter gameplay normalmente, amanhã não vai ter, e depois de amanhã volta o canal às normalidades, tá, Eu já consegui desenhar na minha cabeça um novo projeto, onde eu vou colocar todos os itens que vocês gostam, vou fazer lives diárias às 16 horas, e eu vou trazer tudo pra vocês a partir de semana que vem, beleza? A partir de terça ou quarta-feira a gente já entra com esse projeto, que vai ser o próximo projeto, Patife, um milhão! Mas eu falo com vocês daqui um tempinho, beleza? Eu ainda preciso de um pouquinho de tempo pra arrumar isso. Bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu já queria desde agora agradecer vocês pelo apoio que vocês vêm me dando nessa época da BGS, tá sendo incrível encontrar com vocês lá, e como eu já falei, não tá tendo gameplay recentemente por causa desse negócio da BGS, tá? Essa corrida que eu estou aqui agora é a terceira vez que estamos jogando, pessoal, eu queria, tá, meu Deus, o que aconteceu? Da primeira vez que eu fui gravar essa corrida, a minha luz piscou, e aí o meu PC desligou, mas o Play 4 não, ele conseguiu voltar a tempo, mas aí eu perdi a primeira vez. Da segunda vez que eu fui gravar, como a luz piscou, ela desconfigurou o X-Split, né, o programa que eu uso pra gravar essa caralho aqui, e aí ele... Ô cacete, e aí o que aconteceu? Como ele desconfigurou, ele voltou sem áudio, aí eu gravei um vídeo irado, ficou muito foda o vídeo, mas aí ficou eu aqui mexendo a boca assim, sem eu. Fiquei mexendo a boca assim, o microfone tá ligado, né, que é uma merda, mas enfim. E aí agora, estamos aqui... Ai, fiz cagados, não, não fiz não, deu ainda. E agora eu vou jogar, mas é bom porque agora eu consegui, porque os caras conheciam o mapa, entendeu? Eles treinaram uma vez, eu não tinha treinado, eu quase tomei a NC, eu não tomei a NC porque a galera me esperou na linha de chegada, e foi irado, porque ficou todo mundo na linha de chegada me esperando, foi muito bonitinha, galera. Patifaria é foda, cuzão, na real. Ô, vocês terem noção que os caras me escoltaram na BGS? A Patifaria me escoltou na BGS. Eu falei pro cagado, eu falei, mano, pelo amor de Deus, chegaram na Activision, não sei o que. Teve 30 minutos, mano, juntou uns 5 moleques da Patifaria, fizeram um círculo ao redor de mim, assim, a gente foi, mano, empurrando a galera, fomos que nem loucos. É que sou maluco, tio, foi muito da hora, puto que falei. Ah, mas eu sou burro pra caralho! Que merda, mal fácil isso aqui, eu tô sendo burrão, tio. Calma, eu preciso fazer isso aqui com mais velocidade, essa é a parada. Vai, Patof, sua mula. Boa, garoto. Consegui, mano. Caí aqui. Ai! Esse mapa aqui é alemão, eu acho, russo, holandês, até o nome. Hams na Bahagnes. Mas é muito bom, mano. Se liga, se liga ao bagulho que eu vou passar aqui, tio, é insano. Tá, recados que eu precisava dar, então. Ah, recados que eu preciso. Hoje, tá tendo gameplay? Ah, Patifaria, não tá tendo BGS, por que que tá tendo gameplay? Você não vai nesse domingo? Hoje eu não tenho compromissos marcados na BGS, então vai ser o dia que eu vou por vontade, por liberdade, porque eu quero ver vocês. Simplesmente, eu tô muito cansado, né? A BGS tá... Você tá vendo que eu tô com uma voz de traveco, né, velho? Por causa da BGS, eu tô totalmente rouco, né, mano? Foi palco, foi meet and greet, foi evento, foi live na Ubisoft. Ubisoft, que aliás, eu amo vocês, Ubisoft! Não, eu vou fazer um vídeo só agradecendo a Ubisoft, sério. Eles foram incríveis comigo, incríveis. Nossa, a Ubisoft foi linda. Eu tô, eu tô... Estou apaixonado pelo Ubisoft, vocês não estão ligados. Enfim, ahm... Olha o Guilherme aqui me esperando. Vamos lá, mano. Já tá no finalzinho da pista aqui. Olha, o Sukokis já terminou em primeiro, tá terminando a pista. Estarei na BGS hoje a partir das 17h do estande da Azubo apenas, é o único lugar que eu vou ficar, tá? Ahm... O que mais? Estarei... E amanhã, domingo... Não, segunda, hoje é domingo, amanhã é segunda. Eu tenho um evento às 16h na Ubisoft, então se você quiser me ver, vai lá no estande da Ubisoft que eu vou estar lá, beleza? É mó bom treinar a pista, né? A gente vai fazendo depois, mas mal faz. Pessoal, assim que a gente vai terminando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o microfone esteja ligado. E muito obrigado a todos vocês que gravaram comigo aí três vezes nesta corrida. Vocês são lindos! Muito obrigado, viu, galera? Tamo junto, é uma época muito foda. E os gameplays vão aparecer agora com um pouquinho mais de frequência. Isso é nóis, um beijo, até a próxima, fui!